Em 10 jogos, o Dragon Force venceu 10 vezes, sendo naturalmente o líder isolado da Proliga. Apesar do desempenho, a concorrência não larga pé e segue-se agora um compromisso complicado. Viagem até os Açores para enfrentar o terceiro classificado da Proliga, o terceira basquete. É uma deslocação sempre difícil, porque envolve uma viagem e é um jogo que vai exigir muito de nós a nível estratégico, a nível tático, mas penso que a preparação que fizemos esta semana achamos que estamos preparados para o desafio. A formação açoriana está a quatro pontos dos Dragões, pelo que esta é a perfeita oportunidade para encurtar distâncias. Para João Ribeiro, o sistema defensivo poderá ser uma das vantagens dos adversários. Podem nos colocar dificuldades, porque eles utilizam bastantes alternâncias defensivas, defesa individual e várias defesas zona. E penso que é por aí que vão estar as nossas dificuldades, mas vamos querer superar-nos e ultrapassar-nos esse desafio. Outro desafio relaciona-se por apenas por uma vez o terceiro a ter perdido em casa nesta temporada. Foi, curiosamente, no último jogo nos Açores, frente ao Atlético. Nós não vamos entrar em facilitismos, porque sabemos que eles, ao terem perdido esse jogo, sabemos que eles vão querer retificar. Portanto, não vamos entrar em qualquer tipo de facilitismo. Terceira Basquete Dragon Force, décima primeira jornada da Proliga, no pavilhão do Complexo Desportivo Tomás de Borba, sábado, às seis e meia da tarde, em horário de Portugal Continental, menos uma hora nos Açores. Tchau.